Olá galera do meu canal, o que tá falando é Kelvin Clay de novo aqui no banquinho, né? O cenário aqui que eu produzi tudo aqui, show de bola, gastei mais de 10 reais nele, tá bom demais. Então vamos lá pra vocês verem, que é pra vocês se inscreverem no meu canal, ativar as notificações, né? Tá ligado e dar aquele like gostoso. Então o tema de hoje que o Kelvin Clay, ele fala o titi Kelvin, Não, o que que eu venho lá e vou falar pra você é o seguinte, Como sempre, né? As pessoas são tão românticas, as pessoas e tal. Eu ouvi no WhatsApp ontem, né? As pessoas comentando lá e teve uma que me chamou no PV e falaram assim, Cara, hoje em dia as pessoas não entendem, cara, vamos supor. Eu tava com uma pessoa, aí a pessoa que eu estava, chegou uma hora que não estava me agradando, Eu já tava gostando de outra pessoa. Só que como tava no meio do convívio dos meninos, Vamos supor, se eu terminei com uma pessoa, ela falando, se eu terminei com uma pessoa, Eu terminei e acabou. Só que os meninos pensam que se eu for ficar com outra pessoa, a pessoa já é puta, né? Já é tá, não sei o que, não sei o que, falando essas coisas assim, né? Então eu conversando com ela no PV, eu peguei e falei, não, é o seguinte, Se não tá dando certo, separa, não é verdade? Então é o seguinte, se você separou, pronto, se você tava gostando do outro e a outra pessoa Tá livre e desempenhida, não tava querendo ninguém, então, valha de mão, né? É, e o que foi que ela fez? Ela pegou e ficou com outro menino, gostou dele, tal, não sei o que, E se casaram. E, vamos supor, se você tá nesse meio convívio, né? Tipo assim, porque eu tô falando dessa dica aí, mas se você tá nesse meio convívio aí, Cara, você tem que ficar com alguém que lhe agrade o coração, Tem que ficar com alguém que faça você feliz, faça você sorrir, Em momentos de tentar na tribulação, na tristeza. Porque se você for ligar pra comentários que os outros falam, você não vai ter ninguém não, Porque todo mundo tem defeito. Então, você tem que ter responsabilidade, e fique só com a pessoa. Então, beleza, valeu, tchau, tá me chamando, tchu, 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 tchu.